Fala galerinha do canal Mano da Enfermagem Hoje vai ser um vídeo totalmente diferente, mas sim serve como base para qualquer enfermeiro Vamos falar sobre o sistema digestório Vou fazer aqui uma sequência de aula falando sobre sistemas, certo? E vou começar falando sobre o sistema digestório Aqui vai ser mais uma introdução, vamos conhecer algumas funções do sistema digestório Vamos descobrir a anatomia e como alguns órgãos funcionam Esse vídeo vai ser um vídeo introdutório Vamos até falar também um pouco sobre histologia do sistema digestório Então, se você quer receber esses vídeos, quer dar continuidade no sistema digestório Quer saber o feedback de vocês Então vou pedir para vocês se inscreverem no canal Deixem um like e ativem o sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum episódio dos sistemas que eu vou trazer aqui para vocês Então, deixe aqui também um comentário falando aqui o feedback de vocês Se gostaram também dessa aula Que eu quero saber para poder melhorar cada vez mais E trazer aulas cada vez melhores aqui para vocês Então, vou pedir esse feedback para vocês Vou chamar aqui minha vinheta Tenho que chamar a vinheta bonitona E após a vinheta vamos estar entrando aqui falando tudo Mas tudo sobre o sistema digestório Bom, antes de eu iniciar Vou dar uma pequena introdução Sobre o que é o sistema digestório Já ouviu, o que é o sistema digestório? Ô meu Deus, só estou desesperado Não sei o que é o sistema digestório Calma, calma Que eu sei que você sabe Que eu sei que você sabe É impossível um ser humano hoje não saber Mas caso você não saiba Eu vou trazer aqui para vocês Que é o sistema responsável por degradar o alimento E preparar para que o mesmo possa ser usado na nossa célula Ou seja, você come O alimento que você come Não é o mesmo que vai entrar na sua célula Ele vai passar por diversos processos Até virar pequenas moléculas que vão adentrar nas nossas células E fazer as nossas células fazerem as funções Que elas estão programadas para fazer Então basicamente o sistema digestório Ele vai pegar esse alimento E transformar em moléculas que possam ser utilizadas nas nossas células E aí onde que eu vou falar sobre os alimentos Eu sei que você não gosta de cebola Eu sei que você não gosta de cenoura, brócolis Eu sei que é difícil vocês comerem isso Mas são alimentos essenciais Que não podem estar faltando na dieta de vocês Porque o alimento ele é vital para qualquer ser Mas já que a gente está falando do sistema digestório do ser humano Então ele é vital para o ser humano Toda pessoa tem que se alimentar Para poder fazer suas funções vitais E como eu estava falando Todo alimento ele é preparado, certo? Antes da digestão Já que é preciso quebrar eles Eles tem que ser quebrados Até virar moléculas E que consigam ser utilizadas por essas células Então ele vai passar por essa transformação Que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo E antes de falar dessas transformações Vocês também tem que saber o que são nutrientes E esses nutrientes são simplesmente o que eu já estava falando para vocês E esses nutrientes são substâncias necessárias para o nosso corpo Essas substâncias vão ser utilizadas como forma de energia Também no nosso organismo E como eu já venho falando de energia, certo? Temos os nutrientes energéticos Que são nutrientes que o corpo transforma em energia E que são armazenados com ATP ATP, adenosina trifosfato Não esquece isso, anota ATP, adenosina trifosfato E alguns desses nutrientes que o nosso corpo vai ser utilizado Que são fontes de energias Que são os carboidratos Gorduras E proteínas E esses três são as principais fontes de energias Que o nosso corpo utiliza E agora vamos falar sobre algumas funções do sistema digestório Atividades que são básicas Que o nosso sistema digestório tem que realizar Para nossas funções vitais, certo? A primeira atividade básica é a ingesta A ingesta é simplesmente o ato de comer Ingerir algum alimento ali Para que seja transformado no nosso sistema A segunda função é a mistura e movimentação do alimento Que são contrações musculares Que auxiliam a misturar esse alimento E a movimentar o alimento no nosso sistema digestório Esse movimento também que é auxiliado por algumas secreções Que o nosso sistema é produzido Para também facilitar essa movimentação Esse percurso do sistema digestório E essa movimentação é feita como se fosse ondulações O bolo fecal está ali E ele é tipo movimentado com ondulações Esse movimento é autônomo Você não controla esse movimento E ele é chamado de movimentos peristálticos Ou, se você quiser falar também, peristaltismo Que é esse movimento do nosso trato gastrointestinal Nosso terceiro passo é a digestão Sim, a digestão é dividida em dois Que é a parte química e a parte mecânica A parte química são substâncias químicas responsáveis por degradar essas moléculas Essas substâncias são produzidas também no nosso trato digestório E também ele vai ter auxílio da digestão mecânica Que são esses movimentos que auxiliam nessa produção de substâncias E também auxiliam na digestão química Quarto passo, a absorção Que é a passagem do trato gastrointestinal Para o sangue e os vasos sanguíneos Até que possam ser transportadas essas moléculas para as células Depois disso, algumas nutrientes não são utilizadas Então, eles são separados e você vai defecar eles Esses nutrientes que não são utilizados no nosso corpo Você defeca Nosso corpo só utiliza aquilo que ele necessita O que ele não necessita, ele coloca para fora Vocês sabem do que eu estou falando, né? Sobre as divisões Alguns órgãos aqui do nosso sistema digestório Bom, ele é dividido em dois Mas tem outros autores também que dividem eles de formas diferentes Vou estar falando aqui também para vocês Mas há divisões mais comuns Que é o trato gastrointestinal E os órgãos anexos e acessórios Esses dois que nós vamos falar agora sobre eles, certo? Os órgãos que a gente utiliza no nosso sistema digestório É a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado E intestino grosso e o ânus Agora, os órgãos anexos ou acessórios Que são os dentes Esses órgãos também, eles auxiliam, certo? Na digestão, que são os dentes, a língua, glândulas salivares Fígado, vesícula biliar e o pâncreas Esses são os órgãos anexos ou acessórios Também, como eu já estava falando para vocês Essa outra divisão que alguns autores falam também Que é a divisão como superior e inferior Superiores que ele fala Que é a boca, a faringe, o esôfago e o estômago E a parte inferior do sistema digestório Que é o intestino delgado e o intestino grosso Sobre a histologia Eu vou falar da histologia aqui falando de dentro, certo? De dentro para fora A parte mais interna para fora Essa vai ser a minha sequência Trouxe essa imagenzinha aqui para estar discutindo aqui com vocês Vamos lá Ele é formado por quatro camadas Como vocês podem ver aqui Uma, duas, três, quatro São as quatro camadas do tecido do sistema digestório Essas quatro camadas, elas têm nome Que é a camada mucosa, que é a de dentro A submucosa, que vai unir a mucosa com a muscular E a serosa, que é a parte mais externa desse tecido, certo? Sobre a mucosa A mucosa, ela tem um tecido epitelial simples Essa mucosa aqui, vocês estão vendo aqui onde eu estou circulando Ela tem tecido epitelial simples Contato direto com o alimento Essa mucosa é onde vai estar esse contato mais direto com nossos alimentos Que a gente digere, certo? E após o tecido epitelial Ela é composta pelo tecido conjuntivo frouxo Todo tecido epitelial Ele tem a subsequência com um tecido conjuntivo Lembra disso, não esquece disso E o da mucosa, ele vai ser composto pelo tecido conjuntivo frouxo Ou areolar Apresenta também uma camada de músculo liso, certo? Aqui vocês podem estar observando essa parte Do músculozinho livre liso que tem na camada da mucosa A próxima camada é a submucosa Como eu já havia falado para você A função dela é unir a mucosa com a parte muscular, certo? Ela também é formada pelo tecido conjuntivo frouxo E ela é responsável pela essa união Como eu já havia falado para Logo após a parte submucosa Eu vou ter a parte muscular, certo? Que é uma camada que tem a espessura totalmente feita de músculo Na boca, na faringe, na parte superior do esôfago Essa túnica contém um músculo estriato esquelético Que é o músculo responsável por essa parte de deglutição Deglutição e engolir Ele vai estar sendo responsável por esses atos Na parte muscular Principalmente na como eu já venho falando Na boca, faringe e esôfago E no restante do nosso trato gastrointestinal Ele é composto por essa musculatura lisa Que ela tem contrações involuntárias Você não vai conseguir controlar esses músculos Como eu faço aqui com o meu braço No meu braço vocês estão vendo Que a musculatura eu consigo controlar normalmente Mas a musculatura do nosso sistema digestório Essa parte mais musculatura do nosso trato digestório Eu não consigo controlar Ela vai ser controlada por neurônios do sistema nervoso autônomo E a parte mais externa que é chamada como serosa Essa parte serosa é uma camada mais externa E reveste as estruturas abdominais do trato gastrointestinal Ele vai ter esse revestimento das nossas estruturas Contém tecido epitelial e tecido conjuntivo E ela também secreta líquidos serosos Ela também é bastante conhecida como peritônio visceral Que reveste os órgãos intra-abdominais E falando sobre esse líquido seroso que ela produz Ele tem uma função sim Que é a função dos órgãos deslizar entre eles Com mais facilidade Ele vai ter essa função de lubrificar Vamos dizer assim Quando um órgão entra em contato com o outro Ele não vai deixar ter essa fricção Ele vai estar auxiliando, lubrificando Esse contato órgão com órgão Vamos fazer aqui uma revisão Tira print, tira print dessa parte aqui De revisão que eu tenho certeza que vai te ajudar Em qualquer prova que você possa estar fazendo aí E até nos seus conhecimentos também Que vocês possam estar adquirindo Então tira um print, me marca aí no Instagram Tá aqui ó, meu Instagram aqui embaixo Me marca aí Vou estar muito feliz em ver que vocês assistiram essa aula Até chegar na revisão Mas vamos lá O que foi que a gente falou na nossa introdução? Que o sistema digestório Ele vai servir para degradar os alimentos E preparar para serem utilizados pelas células Essas que vão ser degradadas na digestão Sobre as funções Funções de ingestão, mistura, movimentação dos alimentos Digestão, absorção e a defecação Essas são as principais funções do sistema digestório Os órgãos presentes são divididos em dois Que são o trato gastrointestinal e os acessórios Trato gastrointestinal Boca, farinha, esôfago, estômago, intestino, delgado e grosso Acessórios, dente, língua, glândulas, salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas E sobre a histologia Dividida em quatro tecidos Mucosa, submucosa, a parte muscular e a serosa Então se vocês gostaram desse vídeo Querem que eu deem continuidade falando aqui sobre o sistema digestório Me peçam aqui nos comentários Que eu vou estar dando prosseguimentos aqui nessa série Aqui falando sobre o sistema digestório E logo após que eu finalizar o sistema digestório Eu posso estar falando de outros sistemas Para te auxiliar aí no teu âmbito profissional Nas tuas provas que vocês possam estar fazendo Então se você gostou Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Tô ficando por aqui E até a próxima